A pandemia está acabando, mas o pior está por vir. Agora virá mais inflação e os preços dos alimentos vão disparar como nunca. A inflação não é culpa do governo Bolsonaro. Os preços estão subindo em todo o mundo. No Brasil ainda tem alimentos, só que vai haver uma escassez e alta nos preços. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vou falar sobre a grande crise econômica global, inflação e escassez de alimentos. Então vamos começar. A crise do coronavírus contribuiu para que ricos ficassem mais ricos e pobres mais pobres. A inflação no Brasil neste ano é consequência da pandemia e da política do Fique em Casa que começou em 2020. E as notícias não são boas. A coisa vai se agravar nos próximos meses ou anos. Com os conflitos na Ucrânia, é esperada uma escassez global de alimentos, pois se não tem plantio de trigo neste ano, evidentemente não haverá trigo no ano que vem. A Rússia é o maior exportador de trigo do mundo e tem sido boicotada economicamente pela invasão na Ucrânia. A guerra na Ucrânia elevou o preço do trigo ao maior nível dos últimos 14 anos. Ucrânia é um grande produtor de trigo e alimenta milhões de pessoas em todo o mundo. Ela é o celeiro do mundo. A Rússia exporta mais trigo do que qualquer outro país. No ano passado, bem antes da guerra, o presidente Bolsonaro avisou. Em 2022, vai ter problema de abastecimento de alimentos. Secretário-geral da ONU alerta para fome no mundo com guerra na Ucrânia. O Brasil produz trigo, mas ainda é dependente da importação. Os principais fornecedores do grão ao Brasil são os Estados Unidos, o Paraguai, o Uruguai e o Canadá. O Brasil é rico em alimentos, só que mesmo assim, os preços tendem a subir. Porque além da pandemia e guerra entre Rússia e Ucrânia, no Brasil temos as mudanças climáticas, calor intenso e ausência de chuvas, que no último ano causaram impacto nos preços dos alimentos produzidos aqui. Aumento do custo de energia elétrica, também usada na produção de alimentos. Por isso, muitas vezes o Brasil precisa importar alimentos, o que aumenta o seu custo no mercado internacional. E ainda tem também o alto preço do combustível, que tornou a produção e o transporte muito mais caro para exportadores ou produtores de alimentos. Será que existe solução para o mundo hoje? Eu acho que sim. Existe, mas me parece que a intenção é gerar crise, pois a velha ordem precisa ser destruída e uma nova ordem já está sendo construída. A solução seria fazer um grande reset, zerar a economia e criar uma nova moeda global e começar tudo de novo. Esta é a proposta de Klaus Schwab, diretor do Fórum Econômico Mundial. O mundo globalizado é um sistema que pode ser controlado por eles. Eu sempre digo que vivemos em um mundo globalizado, onde um depende do outro. Por isso, a crise de um país afeta o outro. O problema de um país é problema para todos. Se a Ucrânia não tem trigo, outros países que produzem trigo terão que suprir aos outros e o preço sobe. E como se não bastasse, tem a questão dos refugiados. O Brasil tem a obrigação de acolher e proteger refugiados afetados pela guerra. O Brasil recebeu muitos refugiados nos últimos anos. Haitianos e venezuelanos. Cerca de 30 mil venezuelanos nos anos de 2015 a 2018. Agora milhares de ucranianos estão desembarcando no Brasil. O dinheiro está valendo menos. Bancos estão fabricando moedas e quando se fabrica mais dinheiro, a inflação sobe. Olha só como está a situação na Argentina. Inflação chega a 55% na Argentina e quase metade da população passa fome. Um descontrole dos preços que devastou a economia argentina, transformando um dos países mais ricos do mundo em um lugar onde 44% da população vive abaixo da linha de pobreza. A situação na Argentina está pior que na Venezuela. Inflação na União Europeia bate recorde. Disparou a 7,5% em março. É, parece que o cavalo amarelo citado em Apocalipse 6 já está solto. E você o que acha? Na sua opinião, vai haver escassez de alimentos e alta nos preços? Apoio 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 Apo